Cerca de 250 milhões de reais foram liberados em outubro pelo Ministério da Saúde para os hospitais universitários federais. Os recursos fazem parte do programa de reestruturação dos hospitais universitários, criado em 2010, para revitalizar essas unidades. No Hospital Universitário de Brasília, as obras estão por todos os lados. Só no mês de outubro, elas receberam quase 3 milhões de reais, dinheiro que veio do governo federal por meio do REUF, o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários. O repasse ajudou, por exemplo, a reativar o pronto atendimento do hospital, que até setembro do ano passado estava sem funcionar. Além disso, outros setores também ganharam investimentos. Nós temos também a farmácia e o prédio de enfermarias e ambulatório, junto com o CPA, que também está sendo recuperada, a farmácia e o prédio, com recursos do REUF. O refeitório e a cozinha do hospital, que é o centro de produção de refeições, há 15 anos vem sendo cogitado que ele deveria ser reformado. E agora está acontecendo a reforma. A melhoria na estrutura também tem reflexos no atendimento dos pacientes. Até julho deste ano, o Hospital Universitário de Brasília recebia 650 internações por mês. Agora, o número chega a 900. Para atender todos esses pacientes com mais qualidade, o hospital também está investindo em modernização. Equipamentos novos já chegaram ao hospital e, em breve, vão poder ser utilizados pelos pacientes. Recursos de equipamento foram úteis para a renovação do parque de imagem do hospital, os equipamentos de imagem. Recebemos um tomógrafo de 64 canais, mais moderno, existente, que vai reforçar a nossa capacidade de diagnóstico por imagem. E a Universidade de Brasília não foi a única beneficiada pelo programa de reestruturação dos hospitais universitários. Só no mês de outubro, foram mais de R$ 254 milhões repassados a 46 hospitais universitários federais. Desde que foi implantado no país, em 2010, o REUF já teve 31 hospitais contemplados com recursos para reformas. 38 ganharam novos equipamentos e 42 adquiriram equipamentos de centro cirúrgico e UTIs. Neste ano, os investimentos devem chegar a R$ 6,6 bilhões. Nós queremos que todos os nossos hospitais universitários sejam capazes de fazer uma assistência à saúde 100% por meio do SUS e que seja uma assistência de excelência. E para melhorar a infraestrutura das unidades básicas de saúde, serão investidos R$ 11 milhões na vigilância alimentar e nutricional em quase mil municípios. A maior parte dos recursos é para a compra de balanças convencionais, pediátricas, portáteis e também instrumentos para a ferição de medidas corporais. Os equipamentos serão utilizados para acompanhar o estado de saúde dos usuários dessas unidades básicas de saúde.